Se eu te perguntar aqui quais empresas estão entre as mais famosas no mundo dos RPGs, você provavelmente vai citar Square Enix, Atlus, Sega, CD Projekt Red, BioWare, Bethesda... Você vai falar aí vários nomes, mas provavelmente não vai citar a Kenko. Até porque aqui na nossa nostalgia retrô, quando a gente falar de Kenko, você vai lembrar mais do Top Gear, que foi sucesso aqui no Brasil. Só que na última década, a Kenko virou a chavinha e começou a desenvolver e publicar tantos RPGs que talvez nem a Square esteja produzindo tanto quanto eles. Mas cadê esses RPGs? Quanto consomem da sua energia? Em que consoles vivem? São essas respostas que eu vou trazer pra você agora. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Gameshark BR. Eu fiz, na verdade, tentei fazer uma pesquisa rápida pra ver quantos RPGs a Square Enix havia publicado e quantos a Kenko havia publicado, contando aí desde 2010 até hoje. E eu não vou falar esses números porque eles parecem não ser exatos, tem algumas inconsistências, e não seria legal eu jogar aqui um número qualquer sem ter a certeza absoluta de que está correto. Mas de forma qualitativa, é um pouco equivalente aí, e de uns tempos pra cá, dá a impressão que a Kenko aí abre uma torneira de JRPGs e não fecha mais. Agora, uma torneira que não pode fechar é a do seu like aqui pro vídeo. Isso ajuda ele a chegar a mais gente que curte RPGs como você e eu aqui. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve na Casa dos RPGs pra não perder nenhuma lista, curiosidade ou novidade. Obrigado de coração, galera! Mas como é que a balança da quantidade versus a qualidade funciona pra Kenko? Antes de analisar esse ponto com a empresa, a gente pode pegar aí exemplos de alguns JRPGs clássicos e ver de cara o que eles têm de chamativo. Um RPG como o Crono Trigger tem um grande apelo devido aí a sua narrativa envolvente e os personagens que são muito cativantes. Ele oferece uma história rica e complexa que permite aos jogadores explorar diferentes eras e tomar decisões que afetam o curso do enredo. Além disso, o jogo apresenta um sistema de combate que desafia os jogadores a planejar suas ações e aprimorar suas habilidades. A trilha sonora marcante e os visuais atraentes também contribuem pra experiência gratificante, tornando aí o Crono Trigger um jogo atraente pra qualquer pessoa. Final Fantasy VII, do PS1, foi um marco aí na indústria de jogos por vários motivos inovadores. O jogo introduziu gráficos 3D em um RPG da série, o que era inédito na época, e isso permitiu uma experiência visual mais imersiva e detalhada naquele momento, né, pros jogadores. Final Fantasy VII foi um RPG que alcançou um público global e ajudou a popularizar o gênero fora do Japão. E aí outros JRPGs vão vindo à sua mente aí de forma aleatória e você consegue, de cara, elencar suas qualidades. Dragon Quest VIII e o amadurecimento da técnica de cel shading, que deixou aí o jogo muito parecido com um anime que a gente vê na TV. Persona V e a liberdade de explorar, tomar decisões significativas e desenvolver relacionamentos com outros personagens. Yakuza Like a Dragon, que te permite explorar uma recriação autêntica da cidade de Yokohama, no Japão. Sempre tem algo chamativo, seja na jogabilidade, na ambientação, na história, enfim, algo que você consegue dar como um carimbo de autenticidade pra cada um desses JRPGs. Agora, pra gente chegar nos JRPGs da Kenko, a gente tem de analisar o seu passado. A Kenko, que é a abreviação de Katobuki Engineering and Manufacturing Company, uma empresa maior, né, entrou no desenvolvimento de games em 1984 e acho que pro lado de cá, ela é mais conhecida por alguns jogos da série Crazy Castle pro Nintendinho e Game Boy, uns com o Pernalonga, outros com o Mickey, outros com o Pica-Pau. Eles também tiveram licença de personagens da DC, de onde veio o Superman de 1987 pro Nintendinho, baseado aí nos filmes com o Christopher Reeve e também do meu personagem favorito entre os super-heróis, que é o Batman. Do Batman, eles fizeram dois jogos, mais recente aí que todos esses que citei, só que não eram jogos legais. É Batman Beyond, Return of the Joker, o Batman do futuro, né, que saiu pro PS1 e Nintendo 64 e também tem um porte pro Game Boy Color. E o Batman Dark Tomorrow, terrível também, que saiu pro Xbox e GameCube. Mas aqui no Brasil mesmo, o que a galera mais conhecia com o selo da Kenko era Top Gear, que embora seja um jogo de corrida de qualidade, não teve uma presença de marketing tão forte em mercados internacionais e não tinham aí a pirataria também pra ajudar a divulgar. A franquia Top Gear chegou na mesma época que Mario Kart e não teve o mesmo impacto global que essa e outras séries de jogos de corrida, o que limitou sua notoriedade internacional e deixou essa fama só pra cá, pra América Latina. Sendo que, inclusive, a gente tem até um sucessor espiritual, que é o Horizon Chase, feito por brasileiros. Mas e RPGs, cadê? Bom, ela tinha lá no passado um retrospecto legal com RPGs, com jogos de estratégia por turnos, como Desert Commander, que reproduzia aí os eventos da Segunda Guerra Mundial, Ghost Lion, um RPG de turnos no estilo Dragon Quest, ambos do Nintendinho, The Sword of Hope, que no Japão é conhecido como Selection do Game Boy. Como publisher, eles trouxeram a versão do Super Nintendo de Drakken, de Lagoon também pro console da Nintendo, e Shadowgate 64 do Nintendo 64. Então isso é contextualizando aí os anos 80 e 90 da Kenko, e até aí o início dos anos 2000, ela tava até bem ativa, criando os jogos aí de variados tipos, publicando até que chega 2007, e a política da empresa mudou totalmente e acabou até virando meme, né? Já que agora o foco deles era apenas ser uma publicadora de jogos mobile e massivamente RPGs. Então tudo ótimo, ela virou uma empresa exclusiva de jogos de RPG, vai ter mais e mais pra gente jogar. Mas lembram da pergunta que eu fiz lá no início? Volta lá na pergunta, editor, pra gente resgatar aqui, volta. Mas como é que a balança da quantidade versus a qualidade funciona pra Kenko? Geralmente, quantidade não significa qualidade, e é muito difícil achar um equalizador pra essa balança. Em 2007, a Kenko lançou o JRPG Alfadia pra mobile, e a partir disso ela encontrou uma maneira de farmar dinheiro e quebrar o contador de faturamento dela. A partir daí, a maioria dos RPGs da Kenko segue uma estrutura tradicional, com a maioria deles sendo do tipo JRPG baseado em turnos. No entanto, tem pontos positivos, pois esses jogos modernizaram a fórmula clássica, oferecendo diversas comodidades que podem tornar a experiência mais agradável pra todos os tipos de jogadores, principalmente quem é mais casual. É possível ajustar a inteligência artificial do combate, acelerar as coisas e até mesmo desativar os encontros aleatórios pra agilizar as partes mais simples do jogo, mas isso é opcional. Se você preferir uma abordagem mais tradicional, pode explorar o mundo a velocidade normal, sem auxílio da inteligência artificial, e gastar o tempo que quiser. Outro ponto positivo é que os RPGs da Kenko são excelentes em respeitar o seu ritmo de jogo, oferecendo opções como os ajustes de combate mencionados anteriormente, além de múltiplos níveis de dificuldade e várias maneiras de economizar tempo. Se você está interessado principalmente na história ou busca um desafio extremo, há provavelmente um nível de dificuldade adequado pras suas preferências. Além disso, a opção de viagem rápida tá disponível em muitos desses jogos, o que é conveniente pra quem quer evitar retroceder ou maximizar o tempo de gameplay. E se você gosta de conteúdo extra, a maioria dos JRPGs da Kenko oferece isso. Eles têm de tudo aí, desde arenas de monstros, até novas masmorras e chefes pra manter você ocupado mesmo depois de terminar a história principal. Além disso, esse conteúdo adicional pode ser bem desafiador, como deve ser em um pós-jogo minimamente decente. Agora o lado ruim dessa história. Apesar de alguns dos RPGs impressionarem visualmente, não são imunes a te decepcionar. Dá a impressão de não gastar com uns poucos recursos para poder faturar uns 200% depois, levando em conta que as desenvolvedoras são pequenas, né, e fazem seus jogos com base aí no orçamento disponibilizado pela Kenko. A gente tem de ressaltar que os jogos da Kenko não são aí produzidos com o RPG Maker, apesar de parecer muito, e em vários casos, eles não utilizam também o... fazem uso, né, dos recursos RTP, que são os Runtime Packages, que são usados no RPG Maker, os assets de uma forma geral, né. Só que tá claro que os seus jogos são criados aí usando um gerador que se assemelha aos RPG Maker. Além disso, a empresa não parece aí investir muito em recursos personalizados. Os inimigos utilizam os gráficos padrão da engine que eles utilizam, como vampiros e esqueletos aí, com simples renomeações para tentar disfarçar sua origem. Outro consenso também é que os RPGs da Kenko não são famosos aí pela qualidade de suas narrativas. Tem vezes que eles acertam, mas a maioria das vezes não tem tanta sorte. Tem erros de digitação, problemas de tradução que são comuns, mesmo nos jogos mais conceituados até, o que prejudica aí a experiência para quem é de fora do Japão. É ruim porque fica algo no estilo jogabilidade primeiro, narrativa depois, ao invés de tentar vincular um ao outro, né. E o que talvez seja a pior delas é o encorajamento constante aí dos jogos para você usar a loja do jogo. Sim, as obscuras microtransações. A grande maioria dos RPGs da Kenko talvez sejam todos, tá, porque não dá para afirmar, já que, obviamente, eu não joguei nem um terço deles, né. Possuem aí microtransações. É muito comum encontrar vantagens convenientes à venda. Nos jogos mais antigos, especialmente os da X-Create, não hesitam em oferecer as armas e armaduras mais poderosas através de gacha ou compras diretas com dinheiro ou moeda premium que se acumula aí de uma forma bem lenta. Além disso, esses títulos costumavam destacar excessivamente a presença de itens premium, mas felizmente isso tem diminuído nas versões mais recentes. Eu, particularmente, acho que a venda de itens aí que desequilibram o jogo não deveria ser permitida em jogos que já são vendidos como um produto completo e não são baratos, inclusive. Agora, dá pra tirar alguma coisa de bom e realmente no garimpo dos RPGs achar coisas legais da Kenko, falando, claro, dessa nova leva? Bom, eu testei alguns, não dá pra testar todos. São quase 110 títulos dessa nova fase, além dos ports e remakes que começaram a chegar recentemente nos consoles, principalmente no Nintendo Switch. Mas tem alguns que parecem ter algo promissor de alguma forma. Cross Tales, que saiu esse ano pra todos os consoles da geração atual e antiga, além do PC, acho que é o melhor deles. É um RPG tático fortemente inspirado em Final Fantasy Tactics. A história realmente não me prendeu, como já é de praxe de alguma forma, mas no quesito de combate de RPG tático, o Cross Tales oferece isso de forma bastante sólida. As Divine Hearts, um RPG por turnos que também é legal, e o Revenant Saga, que também tem essa mesma pegada, são outros que merecem que você dê uma olhada. E pra quem gosta de algo mais diferenciado, tem um RPG Golf Legends. É um jogo que une características de dois estilos, o RPG e a simulação de golf. Você controla as tacadas de golf, ajustando a força e a precisão de cada jogada e ele acabou chamando a atenção também e está disponível para a geração anterior e atual também. Cada RPG da Kenko, no geral, é mediano. Não é tão ruim e não é tão bom, te mantém tretido enquanto você joga e quando terminar você vai esquecer que jogou. E são muitos RPGs, é difícil conseguir jogar tudo. E como a Kenko vai celebrar 40 anos no ano que vem, em comemoração, a companhia se uniu a Microsoft para lançar um pacote comemorativo temporário, com nada menos que 50 RPGs e já acabou, mas estava custando R$ 750,00. Mas dá para você comprar separados e aí eu indico esperar uma promoção, é claro. Mas o que você achou desses novos RPGs da Kenko? Dá para divertir? Não quer chegar nem perto? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar mais um vídeo para você ver na sequência. Então, um forte abraço e até lá!